Exato 5 dias, esse é o tempo que falta para iniciar a Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. E hoje pela manhã os primeiros animais começaram a chegar ao Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Além disso, foram apresentadas as melhorias estruturais realizadas no parque. A feira começa oficialmente sábado, dia 26 de agosto. Neste ano, a Expo Inter chega a sua 40ª edição. Há mais de quatro décadas, a feira se tornou o centro do agronegócio, distribuídos em 141 hectares de área. E hoje, uma das atrações do evento começou a chegar. Os animais. É no portão 8 do Parque de Exposições Assis Brasil que mais de 4 mil animais rústicos e destinados a leilões devem passar. A entrada dos exemplares de raças que vão abrilhantar a 40ª Expo Inter começou nesta segunda-feira pela manhã e vai até a meia-noite de sexta-feira. Os veterinários da Defesa Sanitária do Estado controlam a entrada, permanência e a saída dos animais. Na chegada, eles verificam a guia de trânsito animal, documento de identificação que atesta as condições sanitárias. Depois, autorizam o desembarque e realizam uma análise clínica para verificar se não há lesões de pele contagiosas. Caso contrário, o animal não participa da feira. Esse ano, nós tomamos uma medida de não permitir a presença de aves e pássaros, tendo em vista o estado de alerta que nós estamos sobre a influência aviária, que é uma doença que está acontecendo em alguns países. Felizmente, aqui nós não temos. E o que nós tomamos, essa precaução, ela se faz necessária exatamente para que possamos evitar que essa doença venha a acontecer aqui. O Parque de Exposições Assis Brasil passou por melhorias estruturais para este ano. As mudanças vão beneficiar o acesso do público e agilizar o trabalho dos expositores. Nós temos reformado os pavilhões, tanto dos equinos, como de ovelhas, como de gado. Infelizmente, não teremos passarinho e nem galinhas esse ano, mas o estabelecimento deles está todo reformadinho. E para o público, nós fizemos um asfalto novo, nós fizemos um calçamento de 3.700 metros, aonde entra no portão quatro autoridades. Nós fizemos a cobertura do lavatório do gado do leite, ou seja, do gado holando. O Parque de Exposições Assis Brasil está com condições de qualquer evento, a qualquer dia do ano e qualquer hora. Nós estamos com o parque totalmente conservado, 365 dias do ano. Legenda Adriana Zanotto